A gente tem nossas dificuldades, nossos problemas, mas eu acho que a gente avançou consideravelmente, não só a Baixada Fluminense, mas o Brasil como um todo. Talvez a gente tenha avançado ou menos, e aí os problemas vão mudando. Hoje nós temos um problema de só ter 1% de vagas na Universidade Pública daqui. Na década passada a gente não tinha nenhum 1%. E aí utilizar a imprensa, utilizar os meios de comunicação, as redes sociais, é o nosso papel de inverter o que o Alexandre falou aqui da agenda negativa da Baixada Fluminense. Eu acho que ele é mais destrutiva do que a própria violência letal, porque destrói a estima daquele garoto que sai de casa e quando sai é para fazer besteira. Ele não tem uma outra perspectiva. A universidade tem essa capacidade de ser agrotinadora, de ser o dínamo de fomento e de ser produtora dessas questões positivas.